Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo, e você tá aqui no Blog Ralé, e chegou o momento de anunciar o ganhador do Forza Motorsport 7. Eu nem vou editar muito esse vídeo não, vou colocar do jeito que for, porque eu acabei gravando ele muito tarde, mas vamos conferir o resultado do sorteio. Primeiro a gente vai lá no nosso Facebook, no Facebook Blog Ralé, que por sinal se eu fosse você eu já ia seguindo, porque vão vir outras promoções sensacionais, tá? Blog Ralé, vamos lá clicar no link da promoção, vamos pegar o link aqui, 36 compartilhamentos e 302 comentários. A regra do sorteio era você ser inscrito no canal Blog Ralé, ser inscrito no canal Vida Ralé, que é o meu canal secundário, que eu vou começar a postar vídeos de vlogs, trazendo bastante coisa legal, então se eu fosse você eu já se inscrevia lá também, e nessa postagem no Facebook falando eu quero ganhar o Forza 7 e marcar duas pessoas, tá? Bom, então vamos ver quem ganhou, deixa eu copiar o link aqui da promoção e vamos para o sorteador e colocar aqui o link da promoção. Vamos validar o link aqui e visualizar os comentários. É através desse sorteador que por enquanto eu tô fazendo, tá galera? Depois a gente vai usar outro meio aí. Vamos lá, publicação do sorteio. Aqui ó, promoção ganho Forza 7. Permitir o sorteio de comentários repetidos? Nunca repitam comentários, tá? Se vocês forem marcar duas pessoas, marquem duas pessoas diferentes nos próximos sorteios, tá bom? E sortear um comentário e vamos ver quem ganhou esse prêmio. Um, dois, três e já. O ganhador foi o Rodrigo Nascimento, que marcou o Davi, João Cavalcante. Eu quero ganhar o Forza 7, vamos ver o comentário ali, acessar o comentário dele. Vamos ver quem ele marcou? Cadê? Davi... Não, o Rodrigo Nascimento marcou o Davi Souza e o João Cavalcante. Então eu vou falar agora pro Rodrigo que ele acabou de ganhar. Deixa eu escrever aqui. Rodrigo, parabéns. Você acaba de ganhar o Forza Motorsport 7 para Xbox One. Faça contato comigo, é importante, tá galera? Vocês fazerem contato dentro de 48 horas. Se ele não responder, eu vou sortear pra outra pessoa. Contato comigo dentro de 48 horas por inbox. Pronto. Vamos entrar lá no perfil do Rodrigo Nascimento, conhecer um pouquinho mais o Rodrigo Nascimento. Beleza. Quem que é o Rodrigo Nascimento? Será que é esse garotinho ou esse homem aqui? Moro no Rio de Janeiro, frequentou o professor Paulo Silva, trabalha em empresa Escola Municipal, professor Paulo Silva. Ai caraca, cadê você, Rodrigo? Vamos ver as fotos do Rodrigo aqui? Entra em fotos... Rodrigo, deve ser esse garotinho aqui, cara. Eu tô achando que é isso, hein? Fotos do perfil. Ou será que é esse aqui? Rodrigo, você vai me responder depois, tá cara? O importante... Deixa eu ver aqui... Beleza, eu ainda não consigo mandar a mensagem pro Rodrigo. Mas beleza, Rodrigo, parabéns. Você acaba de ganhar o Forza 7. Agora fica ligado, porque você tem 48 horas pra fazer contato comigo via mensagem aqui no Facebook, tá bom? Então é isso, Ralezeros. Eu espero que vocês tenham gostado dessa promoção. Vão vir outras muitas aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like aí e torce pra ganhar na próxima vez, caso você não tenha ganho nessa, tá bom? Rodrigo, tô esperando o seu contato e parabéns, cara. Deixa o seu like, sempre compartilha o canal Tamo Junto e Misturado e não se esquece de se inscrever no canal Vida Ralé pra você concorrer a outros prêmios também. Tamo Junto e Misturado e Deus abençoe a cada um de vocês. Fui, valeu.